Primeiro óleo, que é o óleo universal. Todo mundo, quando tá com ansiedade, com insônia, qualquer lugar que você vá, as pessoas falam assim pra você, lavanda. Compra um óleo essencial de lavanda. Só que, ótimo, lavanda. Lavanda é o óleo universal. Eu costumo dizer assim, ó, quando você não sabe o que comprar, compra lavanda. Essa é a teoria científica. Só que nós temos vários tipos de lavanda, como eu falei pra vocês, existe uma coisa nos óleos essenciais chamada quimiotipo. Vocês não precisam decorar isso, não. O que é o quimiotipo? São as famílias dos óleos essenciais. E cada quimiotipo tem um componente químico diferente. Então, eu preciso saber qual é a lavanda que eu vou usar pra usar o quimiotipo correto, que são os princípios ativos corretos. Como se fosse a família. Pra vocês entenderem, é como se fosse o pedigree do óleo essencial. Então, um é mais aqui, o outro é mais ali. Cada um de um jeito. A diferença entre as lavandas, vou falar duas diferenças aqui, gente. A lavanda que relaxa, a lavanda que é boa pra acalmar, a lavanda que tem os ansiolíticos e os antidepressivos, é a lavanda francesa. É a lavanda officinalis, ou então, a lavanda angustifolia. Não quero nem esquecer como que é o sobrenome da bichinha aqui. Por quê? Porque elas são ricas em linalol. E o linalol, ele é um antidepressivo natural. Inclusive, hoje, ele já é usado em medicamentos alopáticos. A lavanda brasileira, ela não serve para a meditação, ela não serve para o relaxamento. Porque ela contém cânfora. Então, ela é uma lavanda que estimula a pessoa e não a calma. Então, vocês sempre vão procurar a lavanda francesa. Tá? Lavanda francesa.